Boa noite, pessoal. Então, como a gente sempre começa, é uma alegria enorme estarmos juntos mais uma vez, para continuarmos juntos esse percurso de aprofundamento sobre a temática da UPM desse ano, que é o diálogo. Hoje, a gente tem a alegria de ter conosco a professora Ana Paula Lula, que vai desenvolver o tema Relação e Diálogo, segundo Martin Buber. Bom, Ana Paula, muitos de vocês já conhecem, talvez todos, já é uma grande conhecida entre nós. Ela é de formação, fez graduação em pedagogia, em ciência da religião, fez mestrado em filosofia e doutorado em ciência da religião, estudando justamente fraternidade com a interface em diálogo. E um dos autores que ela, entre os tantos que ela estudou, e aprofundou e conhece, está justamente o de hoje, que é Martin Buber. Martin Buber se insere naquele grupo sobre os quais eu falei na aula passada, dos filósofos do diálogo, ou da filosofia do diálogo, aqueles que imaginavam, estudavam um novo tipo de pensamento nascido da relação, né? Não um pensamento, um modo de conhecer individual, mas um modo de conhecer que nasce da relação e, portanto, do diálogo. Eu já tinha dito na aula passada, que já tinha anunciado, que Martin Buber, ele foi grande amigo, amigo, uma amizade humana, mas também uma amizade intelectual do autor, sobre o qual eu falei na aula passada, Franz Rosenberg. Ambos são alemães, e justamente o Martin Buber estudou, trabalhou com Franz Rosenberg, essa ideia do diálogo como espaço de encontro e de um novo conhecer, mais integral, mais global da realidade, mas Martin Buber aprofundou a dimensão da relação que o seu amigo, o Rosenberg, não conseguiu, se interessou por outro objeto, sempre do diálogo, mas, então, embora tendo trabalhado juntos, cada um tem a sua originalidade, e vocês vão ver como Martin Buber se aproxima tanto do nosso modo de pensar, do pensar que nasce do carisma, né? Porque, bom, a Ana Paula vai explicar depois. Então, é um pensador de uma atualidade enorme que tem sido resgatado nessas últimas décadas, pela sua importância no estudo do diálogo e pela sua importância para a atualidade, em geral, né? Isso. Então, eu anuncio, bom, no final eu anuncio a próxima aula, para não me alongar e ocupar o tempo precioso da professora Ana Paula, a gente acolhe a Ana Paula com muita alegria, garantindo a ela uma escuta profunda, um silêncio profundo, para a gente colher dessa relação com ela a sabedoria que nasce do diálogo, né? Aquele evento que Franz Rosenberg fala que é o diálogo, né? Aquilo que, aquele momento de evento que pode acontecer no diálogo se tiver relação, que Martin Buber aprofunda muito bem. Então, com vocês, professora Ana Paula, seja bem-vinda. É uma grande alegria estarmos juntos outra vez. Boa noite, Faro. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, agradeço pelo convite da UPM e aproveito para parabenizar a comissão, né? Nos nomes de Fred, Lucie, Álvaro, Fátima, Faro e Doria Luna, por essa importante iniciativa, gente, de formação. É mesmo, para mim, de modo particular, uma alegria construir esse momento com vocês. E aqueles que estão em casa, né? Que estão aqui conosco. Antecipadamente, como o Faro já pediu, eu agradeço pela escuta. Escuta essa, que é imprescindível na construção do diálogo. Então, eu almejo que nesse momento possamos, mesmo de modo virtual, né? Dialogar. E no diálogo, há uma fala e há uma escuta. E nesse momento, eu agradeço a cada um de vocês e peço licença para entrar em vossas casas. Agradeço por essa escuta e essa abertura ao diálogo. Inicialmente, eu queria... Desculpe. Só um aviso que eu esqueci de dizer. Me desculpe. Eu queria lembrar ao pessoal que, se forem surgindo perguntas ou dúvidas, ou mesmo comentários durante a fala da professora Ana Paula, vocês podem escrever aí no chat, que depois teremos um momento para esse diálogo com ela. Desculpa, professora Ana Paula. Ótimo, Faro. Então, para a gente iniciar hoje esse momento, esse momento de essa lição, dessa aula, a primeira coisa é dizer que construímos juntos, né? E todos estamos inseridos nessa sociedade. Então, a gente vai um pouquinho falar dessa importância, Faro já fez essa primeira fala, né? Dessa importância desses dois autores, né? E hoje, particularmente, a gente vai destacar o Martin Buber. Mas antes, eu queria fazer com vocês alguns passos, algumas chaves da necessidade, da responsabilidade de estarmos tratando desse assunto. Pois nós vivemos numa sociedade cada vez mais global. Sociedade esta que é caracterizada pela abertura de fronteiras e pelo encontro de todos os seres humanos em um nível planetário, onde são mais visíveis as expressões multiculturales, multirraciais e multireligiosas, de uma maneira sem precedentes na história. Então, é um momento histórico onde essas diferenças, onde essas expressões, elas ganham força. Esses encontros, eles são permeados de grandes possibilidades, mas também de muitos desafios. Que desafios são esses? São os desafios que tangem a convivência harmônica e a resistência e o desconhecimento do outro. Então, tudo isso pode gerar conflitos. Mas, tais desafios, eles não devem paralisar, mas suscitar ações e conhecimento mútuo. Pensar que, com tamanha diversidade, surge também uma responsabilidade, qual seja a do diálogo autêntico. Então, o diálogo aqui, ele não é mais só um desejo, mas é uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Se pensarmos ainda nesse processo de globalização, que vivemos no nosso dia a dia, e das novas tecnologias de informação e comunicação, sem dúvida, modificaram o nosso modo de agir, as nossas relações entre as pessoas, e certamente trouxeram grandes vantagens, como, por exemplo, a democratização do conhecimento. O conhecimento é acessível a todos. O momento que estamos vivenciando virtualmente nas aulas da UPM é um advento das novas tecnologias, a aproximação de pensamentos. Mas chamo a atenção que, ao mesmo tempo, causa um distorciamento de quem está fisicamente mais próximo. E eu penso que isso nós vivenciamos nos nossos dias a dia, nas nossas relações. O sentido de mercado global, de fronteiras econômicas, a busca pelo lucro, atinge, sim, as relações humanas, as relações culturais e também as relações religiosas, produzindo desafios preocupantes e cada vez mais sentidos pelos diversos âmbitos econômicos, pelos diversos âmbitos da sociedade. O diálogo, e aí eu chamo o autor chamado Gennady Chequesi, ele diz que, nesse momento que estamos vivendo, o diálogo se torna um tema importante e decisivo, olha só, para a vida humana e cristã. E ele nos recorda e nos coloca à frente que temos uma chave de leitura, que é Jesus como condutor do diálogo. E se pensarmos em poucas palavras, se há diálogo, temos um ambiente de paz, mas se não há diálogo, temos um ambiente de guerra. E não falamos aqui somente de uma guerra com armas, de um conflito armado, também um conflito de ideias. E isso cada vez se mostra presente na nossa sociedade. Uma outra chave de leitura que nós temos é a Chiara Lubbock. Ela nos ofereceu uma luz através da técnica da unidade. Como filhos de Deus, somos todos irmãos. A experiência do diálogo, realizada pelo movimento dos folclores, é permeada pela fraternidade, nas relações com a igreja, nas relações com os cristãos, com outras tradições religiosas, bem como aqueles que não professam uma fé específica. Então pense que a gente tem feito provas desse diálogo, dessa abertura ao outro. Destaca-se nessas relações a unidade, mas reconhecendo a diversidade, a pluralidade e nunca a uniformidade. Em uma representação metafórica, poderíamos pensar, seria como o único jardim com a beleza da multiplicidade das flores, mantendo-se, todavia, uma importância particular, específica a cada uma delas. Outra chave de leitura que eu chamo para vocês é o Papa Francisco. Também ele lembra disso em uma das suas últimas encíclicas, e ele nos convida a sermos candidatos à unidade. E diz que, para podermos realizá-la aqui na Terra, na medida em que depende de nós, devemos fazermos um, aprender um vivendo o outro. O tu vem antes do eu. E cada um é verdadeiramente eu no dom de si. Eu, o dom, logo sou. Então, essas são algumas chaves de leitura para a gente pensar que, diante de tantos desafios que eu iniciei falando para vocês, também temos chaves de leitura que já nos dão um caminho, que nos direcionam a uma prática efetiva e autêntica do diálogo. Portanto, há um desejo e uma responsabilidade de sermos dom. Eu acredito que cada um de vocês que estão assistindo nesse momento tem esse desejo de viver em diálogo, tem esse desejo de ser dom ao outro, de vivermos e colocarmos em prática nossa vida de diálogo. Porém, se pensarmos um pouco no nosso cotidiano, na nossa experiência pessoal, quantas vezes somos surpreendidos por situações onde não conseguimos dialogar? Não é verdade? Esse desejo, essa vontade, essa responsabilidade. E a gente, por vezes, somos surpreendidos em situações, seja na família, seja no trabalho, nos nossos relacionamentos. E aí eu diria para vocês, inicialmente, que o diálogo é uma construção constante com o outro. Para que eu possa dialogar, eu necessito do outro, eu necessito desse encontro com o outro. Então, o diálogo não está pronto e acabado, não é estático. Por isso nos surpreende quando nós não conseguimos, porque ele é sempre uma construção que não depende só de mim, mas depende dessa reciprocidade com o outro. Pensando nisso, lançamos algumas perguntas que podemos refletir nesse momento, nesse momento de lição, nesse momento da aula, e eu vou lançá-las para vocês, para que vocês possam pensar até responder lá no chat e colocar a opinião de vocês acerca do diálogo. E que nós pretendemos respondê-las e construirmos juntos durante essa exposição. A primeira delas seria, podemos nos perguntar o que é de fato dialogar para vocês que estão em casa, para cada um de nós que estamos neste momento, podemos nos refletir um pouquinho assim, individualmente, de forma pessoal, o que é de fato dialogar? A segunda pergunta seria, podemos dialogar sem que tenha da nossa parte uma abertura à outra, uma atitude autêntica em relação à palavra que é escurta? Eu posso entrar em diálogo se eu não tenho essa abertura ao outro, essa atitude autêntica? A terceira pergunta, a terceira reflexão seria a seguinte, quando me abro ao diálogo, perco a minha identidade? tantas vezes nós temos medo de dialogar com o diferente, porque temos medo de perder a nossa identidade? Então, essa seria uma reflexão, essa seria uma pergunta para pensarmos durante essa aula. Talvez não tenhamos todas as respostas nesse momento, mas são reflexões que chamam a atenção. Quando me abro ao diálogo, perco a minha identidade, deixo de ser quem eu sou? Então, quase paradoxalmente, há uma sociedade que impõe a lógica do individualismo, não só de modo individual, mas por vezes um individualismo coletivo, de grupos e povos, que tem como consequência a exclusão do outro, as tensões, os conflitos crescentes entre países e grupos éticos, o diálogo em seus diversos anos torna-se necessário e fundamental como saída e reencontro no ser humano. Portanto, é necessário refletir sobre as possibilidades de dialogar. E se falamos tanto nessa palavra, é porque ela está em falta. Nunca se falou tanto do diálogo, mas por que estamos falando tanto de diálogo? Porque ele está em falta. Eu podia dizer, abre aspas, fecha aspas, ele está em falta no diálogo. Abrir-se ao diálogo e abrir-se às diferenças é importante nesse processo. Pois o diálogo, ele faz parte da natureza humana, da sua constituição. Mas para que não corramos o risco de torná-lo uma meta inalcançável, olha bem, para que não corramos o risco de torná-lo uma meta que não podemos atingir, uma meta inalcançável, uma utopia, se faz relevante o aprofundamento do que é o diálogo. Se faz relevante a busca por uma escuta sincera e verdadeira do outro, há necessidade, sim, de silenciar para pensar. Então, que essas questões que eu contuei para vocês, a gente possa escutá-la, silenciá-la e pensar sobre elas. O diálogo, ele pressupõe uma predisposição e uma escuta autêntica do outro, um conhecimento mútuo, que não necessariamente pensem da mesma forma ou sejam iguais. Isso é um ponto importantíssimo para o diálogo. A diversidade de pensamento, a diversidade de opinião pode gerar ações consonantes ao que tange o bem comum. E se hoje falamos tanto em diálogo, como eu disse anteriormente a vocês, precisamos refletir do que estamos falando, de como se dá a sua construção e a sua disponibilidade no desenvolvimento humano. E é esse momento que a gente vai tentar buscar chaves de leitura, buscar um pensamento que nos possa contribuir nessa trilha ou nessa caminhada de encontro e de busca por um efetivo e verdadeiro diálogo. E para dizer a vocês, longe de esgotar a discussão acerca desse tema, nós vamos entrar no pensamento de alguns autores que abordam esse tema, mas particularmente na aula de hoje, nós vamos conhecer o pensamento de Martin Buber. E quais são as pistas e chaves de leitura que podem nos ajudar a exercitar, a construir um diálogo nos nossos relacionamentos? Então, quando eu chamo chaves de leitura, são chaves teóricas, mas que tornam-se práticas numa vida e numa ação e diálogo, que nos fazem refletir em primeira pessoa o que é o diálogo. Não o diálogo entre grupos, mas o diálogo de modo subjetivo. O diálogo pataçando por uma intersubjetividade. Então, nesse momento agora, nós vamos seguir com alguns slides para que a gente possa conhecer esse autor. E eu tenho certeza que vai chamar a atenção de vocês, porque é um autor que dá algumas pistas e que tem esse processo nessa relação de diálogo, nessa relação de construção do diálogo. Martin Buber. Martin Buber, como o Faro falava para a gente, ele é um autor que tem... Por que a escolha de Martin Buber? Por que essa escolha? Pelo seu pensamento sensível ao tema, da relação ao diálogo, que enfrenta, de certa forma, de modo radical, mas também de modo original. Então, ele tem... Ele se coloca no tema do diálogo, mas ele o apresenta de forma original. E ele é, de fato, um dos fundadores da chamada filosofia do diálogo. Ele viveu um momento de crise no mundo, que foi a guerra, a primeira guerra. E com a sua vida e suas ideias, foi um dos construtores e reconstrutores de caminhos após esse período. Eles nos lembram que uma nova humanidade requer uma nova vida, mas também uma nova maneira de pensar. Então, Buber, ele vai propor nesse texto, durante essa aula que vamos seguir, uma nova maneira de pensar, uma quebra de paradigmas, um novo modo. Mas quem é Martin Buber? Talvez, para muitos de vocês, vocês já conheçam e para outros, seja o primeiro contato. Então, Martin Buber é um filósofo judeu, defensor da coexistência entre judeus e árabes e tem um diálogo com um dos temas centrais presentes na sua filosofia e se destaca com um dos teóricos que mais dialogou intensamente com o seu tempo e com a sua tradição. A sua proposta acerca do diálogo versa sobre uma perspectiva de uma espiritualidade relacional. O ser humano necessita entrar em relação dialógica com o mundo. A base do seu pensamento, portanto, vem do seu interesse singular pelas questões religiosas. A abertura e a disponibilidade com relação ao outro encontram em Buber o suporte, o chamado zona de silêncio na qual se inscreve a confiança do outro. Martin Buber compreende o ser humano como um ser de relações. Nós somos seres de relações. É preciso perceber o outro na sua totalidade, na sua unidade e na sua unicidade. O diálogo assim, ele carece de um reconhecimento do outro como essencialmente diferente de mim. Veja só. Nesse pensamento de Batman Parting Buber, a gente vai ter essa primeira chave. O diálogo, ele necessita reconhecer o outro como essencialmente diferente de mim. O diálogo não é apresentado numa categoria de raciocínio do eduquivo, mas ele emerge de uma relação, emerge de uma relação dialógica. E por relação dialógica, o que é uma relação dialógica? Buber entende não só como uma relação dos seres humanos entre si, mas que perpassa pela sua ação de uma atitude de um para com o outro, de uma relação recíproca, em clima de reciprocidade, sem, no entanto, perder ou abdicar de sua especificidade. Isso é um outro ponto chave. O diálogo para Buber nas suas palavras não se limita do tráfico de homens entre si. Ele é sim o que demonstrou ser para nós, um comportamento dos homens uns para com os outros, que é apenas dada pelo seu tráfico. E esse tráfico é a reciprocidade. portanto, o ser humano como ente de relações, como ser de relações, é que tem a sua existência interligada ao outro, sai de uma perspectiva monológica, de uma perspectiva só, solipsista, para uma perspectiva de abertura, para uma perspectiva de diálogo, de uma perspectiva intersubjetiva. pois o ser humano ontologicamente ele tem a vocação ao diálogo. Diz-se então que o ser humano é um ente de relação ou que a relação é essencialmente o fundamento da sua existência. Olha só, essa relação com o outro que fundamenta e que dá sentido à minha existência. Então a gente começa a perceber que nas palavras de Buber ele vai traçando e ele vai te colocando nessa importância do reconhecimento do outro. Reconhecimento do outro essencialmente diferente de mim, reconhecimento do outro para chegar a uma reciprocidade e o outro como fundamento da nossa existência. A relação possibilita a sustentação antropológica no pensamento de Martin Buber. então qual é a sustentação antropológica quando Buber entra na sua filosofia do diálogo? Justamente é a relação com o outro. É a relação do encontro, do diálogo. E esse encontro ele torna e ele chama ativa o fenômeno da intersubjetividade como principal e fundamental fato antropológico. A sua obra é uma obra muito importante, é uma obra que vai fundamentar todos os estudos de Martin Buber chamada Eu e Tu. Essa obra foi escrita em 1923 no contexto do pós-guerra. Ela reflete sobre o sentido humano e a existência autêntica que se dá em relação com o outro. Podemos dizer que essa obra Eu e Tu de Martin Buber é a chave do seu pensamento e essa chave ela influenciará suas obras posteriores. Eu e Tu não é simplesmente uma descrição podemos dizer fenomenológica da palavra do que é a palavra mas também é sobretudo uma ontologia da relação. Essa ontologia ela diz respeito a essa existência. Um fato curioso na vida de Buber é que ele aos seis anos de idade era uma criança de seis anos de idade e ainda no século XIX ele teve seus pais separados. Então vamos imaginar ter os pais separados no século XIX aos seis anos de idade. Ele nesse contexto ele fez assim mesmo uma pergunta que vai ser geradora do seu pensamento dialógico. Então ele se pergunta aos seis anos de idade por que pessoas que possuem uma excelente qualidade humana como eram os seus pais não conseguem dialogar? Veja que essa pergunta pode vir a cada um de nós e pode perpassar também por nós em relação ao outro. Por que tantas vezes não conseguimos dialogar? Por que pessoas que conhecemos que têm uma excelente capacidade humana não conseguem dialogar? E essa foi a pergunta que Buber fez aos seis anos de idade. E essa parte aqui eu trago como curiosidade. De onde é gerada essas indagações? Então assim como pessoas de uma excelente qualidade humana não conseguem dialogar? Sendo esta a pergunta geradora do seu pensamento dialógico. Assim Buber apresenta o que chamou de palavras princípios. Vejam só é muito importante esse momento da lição porque são essas palavras que vão dar o fundamento de todo o processo teórico que Martin Buber vai escrever ao longo do tempo. Todas as suas sobreprosteriores da eu e tu vai tratar dessas palavras princípios. Então a partir dessas palavras princípios vejam só eu isso eu e tu e eu tu é tecido. Buber destaca três níveis de relacionamento na existência humana. O primeiro deles eu isso é a relação com a natureza. O segundo deles o eu tu a relação com os seres humanos e o terceiro a relação com Deus. O eu tu relação o eu isso experiência torna-se para Duber as bases da existência humana as dimensões distintas que não se excluem mas se complementam. O eu tu é tecido ele como filósofo e judeu perpassou por essa relação com o tu é tecido e que faz parte desses três níveis. O mundo como experiências diz respeito a palavra princípio eu isso tudo isso que nós experimentamos no mundo o nosso contato com o ambiente conhecimento das coisas aquilo que se dá o nosso espaço geográfico percebam que o nosso espaço geográfico também mostra a nossa personalidade mostra quem nós somos então se estamos do EOPOC ao CHUI o nosso espaço geográfico determina também a forma que falamos o nosso assento então todo o contato que se dá pelos sentidos do mundo tudo aquilo que nós conhecemos Buber vai dizer que vai se dar pelo eu isso então o mundo como experiência o mundo que experimentamos tem esse primeiro nível que Buber vai chamar o eu isso a palavra princípio eu eu tu já no processo ela fundamenta o mundo da relação temos assim as relações dos seres humanos com os seres humanos quando falamos do eu tu e a relação dos seres humanos com as coisas quando falamos no eu isso na palavra princípio isso as atitudes relacionais são objetais por exemplo eu necessito dessa caneta dos óculos do computador dos aparelhos que estão à minha volta então há um processo cognoscível de conhecimento de utilização é o lugar e o suporte da experiência do conhecimento e da utilização vejam bem é pelo eu isso nas palavras de Buber que conhecemos e experimentamos o mundo é a nossa primeira experiência que nós temos com a vida e com a natureza com o nosso espaço geográfico o segundo nível do eu isso é a relação com os objetos próximos como eu dizia a vocês preciso da caneta do copo de água da carteira então essas relações nós vamos chamar de relações objetais agora prestem atenção que até aí tudo bem temos a relação do eu isso como relações objetais o que Buber vai chamar atenção é que e ele vai dizer em um dos seus poemas ele diz que é algo muito estranho e curioso com os seres humanos é que muitas vezes as suas relações são objetais vamos refletir sobre isso algo muito estranho e curioso com os seres humanos é que muitas vezes as suas relações são objetais a relação a relação que deveria ser eu tu ela passa a ser também com as pessoas com os seres humanos e aí nós não podemos permanecer constantemente nessa relação quando essa relação é objetal diante do ser humano há uma relação estratégica e aí nós devemos estar atentos não podemos permanecer constantemente nessa relação pois para nos tornarmos humanos necessitamos ir ao encontro autêntico com o todo assim para Buber o homem o ser humano ele não pode viver sem isso nós não podemos viver sem o eu isso o meu conhecimento que se dá para com o objeto para com o espaço geográfico eu necessito conhecer o meu mas aquele que vive apenas o isso ele não torna-se ser humano ele não reconhece a sua própria existência o mundo da relação pessoal se contrapõe ao mundo da experiência da coisificação do outro a definição autêntica do ser humano dá-se na relação do eu e tu quando nos formamos ciente de nós mesmos como subjetividade quando eu me conheço enquanto subjetividade e em se tratando da filosofia do diálogo a abordagem mais referenciada do pensamento de Buber a verdadeira vida comunitária é aquela que permite a cada indivíduo relacionar-se com o próximo em termos da relação eu-tu e não em termos da relação eu-isso para Buber a palavra princípio eu-tu ela pode ser proferida pelo ser pela meu ser na sua existência na sua totalidade já a palavra princípio eu-isso ela jamais poderá ser proferida pelo ser humano na sua totalidade porque ela é uma relação objetal não é existencial na palavra princípio eu-tu a expressa a força da relação autêntica por dois seres humanos que se reconhecem mutualmente uma relação sujeito sujeito trata-se de uma relação intersubjetiva então o que é uma relação intersubjetiva é o encontro do sujeito ao sujeito essa relação que se dá Buber descobre a união e a fusão em um ser total não pode ser realizada por mim e nem pode ser afetivada sem mim olha aí eu tenho necessidade de um encontro o eu se realiza na relação com o tu e é tornando o eu que digo o tu então olha que aqui para que eu exista essa relação intersubjetiva esse encontro toda a vida atual é encontro nesse sentido a expressa no pensamento de Buber um compromisso com as existências vividas que se dá essencialmente no diálogo na relação entre as pessoas experimentar a relação prática a relação que se dá no nosso cotidiano as nossas experiências vividas a existência dialógica ela recebe mesmo que no extremo abandono quando a gente se propõe a essa relação uma sensação áspera e refigorante de reciprocidade já a existência monológica só solipicista ela não se aventurará nem na nem na mais terna comunhão a tatear para fora dos contornos de si mesma então quando a existência quando se há essa abertura mesmo no próprio abandono você mesmo na própria sensação de aridez você pode sentir essa possibilidade revigorante e reciprocidade mas há uma existência monológica ela não se aventura ao encontro ela não sai dos contornos de si mesma o termo diálogo para Martin Buben adquire significados novos com repercussão nos mais variados campos da investigação para ele o diálogo mais do que uma mera sistematização de conteúdo conceitual era expressão de conteúdo vivido da experiência humana assim Martin Buben em sua filosofia do diálogo em seu livro Outuro como eu ofereci para vocês ele propõe que o ser humano ele afirma o ser humano como um ser de relações um ser dialógico que o ser humano ele é criado para o diálogo nós somos feitos para o diálogo nós somos feitos para o encontro entende que o ser humano é constituído como pessoa ele é constituído para o relacionamento dialógico ou seja ele é constituído para o encontro o eu e o tu pressupõe o encontro de pessoas com a intenção e a disposição de compartilhar um relacionamento dialógico transparente e não estratégico e não objetal e não no nível do eu isso buscando aprenda seus próprios interesses pois se assim fosse seria destruído o diálogo e a dignidade da pessoa Buben ao defender o diálogo como uma qualidade essencial que distingue o ser humano descortina o fato de que é possível que tenhamos a capacidade de nos comunicar com os outros entretanto caso essa comunicação não tenha uma qualidade dialógica não existe um real diálogo vejam bem quando Buber defende o diálogo como uma qualidade essencial que destine o ser humano que dá vida a sua existência que descortina o fato de que é possível que tenhamos a capacidade de comunicar com os outros entretanto caso essa comunicação ela não tenha uma qualidade dialógica e sim estratégica e sim objetal e sim de utilização não existe um real diálogo e aí a gente deve estar atento nesse processo diz Buber o diálogo para esse autor portanto possui o grau de importância nas relações humanas ele ultrapassa a perspectiva monológica solipsista do sujeito e adentra uma perspectiva intersubjetiva e necessariamente de reciprocidade é pois constitutivo da natureza humana é antes de tudo um encontro pessoal uma disposição ao outro que necessita um doar-se o próprio ser o primeiro passo para o estabelecimento do diálogo é portanto nós poderíamos sugerir nas palavras do Buber a disponibilidade de uma escuta ativa e autêntica do outro assim o diálogo entre pessoas diferentes de diferentes culturas de diferentes profissões de diferentes religiões e mistir-se com a comunicação interpessoal está intimamente ligada ao conhecimento que cada um possui do outro permitindo a construção de pontes entre os seres humanos nas suas mais variadas relações portanto o diálogo ele seja uma atitude então para que possamos dialogar para que possamos provar dessa experiência o diálogo ele seja uma atitude ele seja uma escuta compassiva ele seja a aceitação do outro no modo que se apresenta sem pretensão de modificá-lo quantas vezes a gente tenta dialogar mas a gente está tentando dialogar para modificar o outro mas um diálogo ele seja uma atitude que não tenha pretensão de modificar o outro mas de acolher traduzindo-se num ato de amor gerador de liberdade nesse ambiente de amor e liberdade torna-se possível a criação de eros entre os sujeitos participantes do diálogo capazes de sanar conflitos e cicatrizes históricas bem como abrir espaço para esperança e uma verdadeira reconciliação além das fronteiras das diferenças rumo à construção de um mundo de paz e podemos finalizar dizendo a vocês que o chamado a viver em diálogo que por certo não é algo pronto acabado ou definitivo mas que está em construção de um novo modelo que construímos juntos e que esse modelo ele necessita ser flexível mas sem perder as suas próprias convicções porém muita ainda precisa ser feita para que se concretize na sociedade na educação novos sujeitos um diálogo que possibilite a tornar viva as palavras bíblicas amarás o teu próximo como a ti mesmo esse próximo que é independente de raça cor condição religiosa partido político mas que faz parte dessa grande família humana onde seja possível acolher com sinceridade a posição do outro gerando assim a possibilidade de uma ética comum compartilhada por todos rumo essa fraternidade universal o papo francisco a gente trouxe aqui nosso momento foi com Martin Buber mas eu queria finalizar esse primeiro momento com vocês com as palavras de papo francisco e eu sempre penso que há um encontro entre troco e o papo francisco iniciava dizendo todos esses teóricos que falam do diálogo nessa relação dialógica que passa pela intersubjetividade por nossos líderes religiosos como o papo francisco todos eles trazem à tona essa preocupação e essa ocupação eu diria mais do que uma preocupação ele se ocupa em trazer a relação eu-tu essa relação de encontro o papo francisco referiu-se ao diálogo em uma viagem apostólica no Egito em 2017 ele destacou educar para a abertura respeitosa e o diálogo sincero com o outro reconhecendo seus direitos e liberdades fundamentais especialmente a liberdade religiosa constitui o melhor caminho para construir juntos o futuro para sermos construtores de civilização porque a única alternativa à civilização do encontro é a incivilidade do conflito não há outra e para constatar verdadeiramente a barbárie de quem sopra sobre ódio e incita a violência é preciso acompanhar e fazer amadurecer gerações a lógica e sem diária do mal respondam com o crescimento paciente do bem jovens que como árvores bem plantadas estejam enraizadas no terreno da história e crescendo para o alto junto com os outros transformem dia a dia o ar poluído do ódio no oxigênio da fraternidade e tudo isso passa por essa construção do diabo e se pensarmos na nossa vida na busca pelo tônus por um mundo lindo então não é só mais um desejo é uma responsabilidade então obrigado novamente a cada um pela escuta obrigada Faro obrigado professora Ana Paula excelente excelente também pela fidelidade ao tempo exatamente 40 minutos quer dizer você tinha 50 minutos mas normalmente a gente faz em 40 muito bom excelente um concentrado de conceitos de conteúdos que a gente vai tentar agora destrinchar um pouco se bem que nem precisa pelas poucas perguntas que fizeram isso significa que que os conceitos estão claros que houve um digamos assim uma construção de conhecimento no diálogo entre nós né diálogo é também silêncio é também escuta então as reações foram muitas de agradecimento pela aula né pela clareza pela importância do tema no momento que a gente vive e algumas pontualizações que fizeram depois a gente entra nas questões essa ideia de que o primeiro ponto para o diálogo o início do diálogo é uma atitude de escuta né e a partir daí o diálogo é um processo é uma construção não é um não é algo estático é algo sempre em construção desafio permanente depois essa ideia da antropologia do diálogo né mais do que da antropologia da ontologia do ser do homem enquanto ser de relação né essa ideia esse termo a ontologia relacional muito interessante o ser do homem é ser relação né e é um diálogo que que não só exclui quer dizer que não exclui a diversidade mas que se alimenta do diferente né eu dialogo com o diferente de mim né com a diversidade então a importância da diversidade para um diálogo respeitoso e aberto e depois quando me abra o diálogo cedo ou tarde a reciprocidade acontecerá essa ideia de que embora sendo um processo dinâmico ele o diálogo acontecerá porque a gente cria as condições escutando no silêncio diante do outro cria as condições para para que a reciprocidade aconteça que é aquele evento algum momento do evento como dizia Rosa Zweig ótimo então primeiro eu gostaria de parabenizá-la são algumas das impressões pela excelente aula gostaria de saber em que pontos Martin Buber se aproxima de Franz Rosenberg e quais os dois se distanciam e depois os outros são agradecimentos parabéns professora Ana Paula excelente a sua aula que abriu que abriu ao conhecimento abriu o conhecimento ao pensamento do Martin Buber sobre essa questão da proximidade você teria algo a dizer professora? eu acho Faro que você tem potencialidade para isso quem está em casa antes de começar a aula Faro respondeu muito bem essa pergunta então eu deixaria para você Faro agradeço é realmente muito importante esses momentos de formação é importante esses momentos que são transformadores porque eles chamam a uma busca pessoal a primeira coisa que eu diria que eu acho que eles se aproximam é nessa busca do outro esse encontro com o outro então a primeira coisa seria isso encontrar o outro a busca da relação a busca pela existência olha que ambos saem do contexto de pós-guerra então imagine como a nossa história a nossa história no movimento de chocolate ela começa também nesse período de pós-guerra então foram momentos onde foram construídos e efetivados novos caminhos e esses autores eles partem dessa construção e eles deixam essa não deixam o que aconteceu para trás mas caminham com novas propostas abrem pontes abrem propostas que possam ser dadas para a construção de pontos então eu diria que essa aproximação é essa busca efetiva pelo diálogo pelo encontro com o outro Faro não eu acho que eu acho que você já já centralizou o ponto de convergência entre eles dois mas com todos os outros filósofos do diálogo é justamente que no encontro com o outro a gente se abre ao conhecimento não é para eles é uma coisa muito profunda não é a gente fala eu estava dizendo a professora Ana Paula que a gente usou tanto a expressão diálogo que um pouco esvaziou o sentido desse termo mas para os filósofos do diálogo é uma coisa muito séria no encontro com o outro eu tenho a possibilidade de conhecer o mundo e de estabelecer uma relação com Deus não é então é a minha chance de ter um conhecimento real da existência do mundo da existência do outro e ter um conhecimento real de Deus isso é comum em todos eles e eles partem outro ponto em comum de uma experiência religiosa para eles vida e pensamento estão bem ligadas primeiro essa experiência de destruição do pós-guerra pós-primeira guerra mundial e não só todos eles fizeram também uma experiência de colapso como a gente viu em nível pessoal na dor da humanidade que eles viveram pessoalmente individualmente encontraram essa o que o que chama de um grito pela relação primeiro com Deus e depois com o próximo Buber muda um pouquinho a estrutura porque ele usa um outro percurso mas basicamente a ideia é essa de que o dar-se de Deus o comunicar-se de Deus gratuitamente ele não precisava se dar a nós mas esse Deus esse dar-se de Deus gera em nós a necessidade de nos doar a ele nos relacionando com o irmão então não tem separação entre a comunicação com Deus o diálogo com Deus e o diálogo com o irmão necessariamente tem que passar pela relação e isso naturalmente vem da tradição judaica deles e da experiência de diálogo que eles fizeram com os cristãos embora não assumindo a trindade como como fundamento de fé para eles eles dialogaram muito sobre a trindade com os filósofos cristãos né então porque é uma experiência de diálogo que eles fizeram de acolher a riqueza do outro então a trindade iluminou também de algum modo o pensamento deles por causa dos amigos filósofos cristãos que tinham pronto eu acho que é basicamente isso né e a outra coisa fundamental é que o diálogo para eles não é uma condição uma circunstância da vida humana é o próprio ser do homem sem dialogar sem relação o homem não é o homem integralmente completamente né é o que é o que ele chama justamente de ontologia de ontologia relacional isso eu acho que é basicamente isso e continuam mandando parabéns pela aula parabéns Ana Paula exposição clara objetiva convidativa a uma tomada de atitude em vista de uma construção de relação ideológica no nosso dia a dia no momento presente excelente nós vivemos constantemente o desafio de olhar o outro como relação objetal sabemos que na espiritualidade da unidade esse é o desafio concreto de viver o amor você pode evidenciar se Buber indica pistas para a superação desse desafio da relação objetal com o outro quando eu apresentava para vocês os três níveis de relacionamento então quando o Buber coloca a relação eu isso e chama a atenção porque até aí tudo bem a gente precisa conhecer o mundo mas a partir do momento ele chama essa relação ao colocar esse nível porque ele começa a perceber ali no seu contexto e se percebemos o nosso contexto como você afirmou nesse momento como quem escreveu agora no chat falou quem foi claro dá para ver que eu tinha me ligado o microfone Dorina Luna Dorina Luna ótimo então essa relação ela ela se coloca como uma relação importante da relação eu isso nós não permanecemos todo o tempo numa relação eu estou porque essa relação eu estou ela é construção mas ele coloca a pista assim ele coloca a pista primeiro num processo de escuta nesse processo de silenciar para escutar o outro e não ele lança essa pista ele chama a atenção e não transformar a relação com o outro numa transformação numa relação objetiva e se a gente pensar as relações que nós vivemos constantemente e quando eu colocava para vocês assim muitos desafios grandes do diálogo nesse momento e olha se estamos falando tanto em diálogo é porque ele está em salto é porque as relações elas estão sendo objetais então a gente tem que fazer esse retorno a entender que essa relação é com o outro então essa escuta autêntica do outro essa escuta compassiva do outro esse não tentar mudar o outro esse perceber que o outro é essencialmente diferente do outro então escutar o outro como o outro eu o eu tu é essa chave essa chave porque é no outro que eu me reconheço quem eu sou então não é em um objeto não é em um livro não é como eu isso mas o outro ele faz parte do meu conhecimento da minha existência se eu penso assim o outro e aí ele fala pessoa o outro ser humano ele eu vejo como uma relação existencial para que eu concretize a minha relação de ser humano mas a partir do momento que eu trato os outros eu trato e eu vivo relações objetais eu não me constituo eu deixo de viver aquilo que eu fui plenamente construída para viver ontologicamente para viver existencialmente para viver então algumas pistas que a gente pode deixar a primeira delas é reconhecer o outro primeiro como essencialmente diferente de mim o que eu necessito para me reconhecer antropologicamente eu necessito dessa relação então começa aí essa troca e esse reconhecimento do outro e ele vai dizer o seguinte quando a gente permanece nas relações objetais nós não nos damos conta da nossa existência então isso é muito sério então a gente tem que parar para pensar sabe Dorinha puxou Dorinha Luna puxou um ganso e eu podia refletir com vocês em casa na nossa família no trabalho será que a pessoa que está ao meu lado é sempre aquele que é o faz tudo aquela que o faz tudo que deixou que pegou que foi então começar a perceber qual é a relação que momento eu faço com essa pessoa que está ao meu lado no meu trabalho no escritório na minha comunidade no meu folclário no meu núcleo quando é que eu a encontro e eu a recebo no seu tudo e ela no meu eu quando essa troca porque vejam só essa relação ela acontece ela não pode acontecer sem o outro mas também não pode acontecer sem que eu esteja então ela depende ela depende dessa intersubjetividade dessa relação primeiro ponto é parar parar silenciar mas não aquele silêncio ah eu estou calada agora eu vou ficar calada não silêncio ele não vai funcionar é silenciar para escutar o outro um dos primeiros pontos sem querer modificar ou sem querer usá-lo de modo estratégico isso é uma mudança de postura porque na sociedade estrenética em que vivemos parece que a gente é o tempo todo convidado a fazer coisas convidado a dar resultados convidado a dar respostas e a gente não tem tempo de silenciar se eu não tenho tempo de silenciar eu não tenho tempo para pensar e eu não tenho tempo para pensar na minha existência e na do outro então encontrar momentos de relação encontrar momentos de escuta do outro efetiva sem tentar modificá-lo quantas vezes eu escuto o outro e eu só tenho na minha mente a resposta certa para dizer para convencê-lo do contrário não houve encontro não houve silêncio interior então essas chaves são juntos e aí eu podia dizer um pensamento enquanto o Faro falava eu pensava a gente tem uma oportunidade muito grande porque a gente tem o desejo de viver em diálogo nós queremos viver em diálogo e entendemos ele como responsabilidade eu quero encontrar o outro mas tantas vezes como eu dizia a vocês a gente se surpreende nos nossos nossos limites e o que fazer nesse processo o que fazer quando aquele fala de um partido diferente do meu de uma opinião diferente da minha ou de uma de uma vida diferente da minha ou quando eu não consigo dialogar eu tenho uma outra chave que é recomeçar então acho que a gente deveria ter realmente como eu dizia Kiara na testa essa palavra porque o diálogo ele não é estático o diálogo ele é constante então a palavra recomeçar eu diria para nós que queremos fazer essa tentativa de viver em construção de diálogo e que esse diálogo ele seja gerador de vida concreta porque Buber vai dizer isso o diálogo não é só conversar é experiências vividas muitas vezes só um olhar a gente consegue dialogar porque o diálogo ele se dá pelas experiências de conhecimento do outro na sua existência e olha nós temos essa outra palavra que não é dita nos livros que não é dita nos filósofos da filosofia do diálogo é dita de outra forma nós temos como 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 vivência essa palavra que nos ajuda a recomeçar a querer viver em diálogo a querer não usar as pessoas de maneira objetiva a querer não a querer não usar as pessoas de modo estratégico então assim ficar atento a esses processos é muito importante mas o primeiro ponto escutar o outro sem querer modificá-lo ou escutar o outro sem ter as respostas prontas para mudar a sua ideia então o diálogo ele começa por esse encontro Ana Paula então mais agradecimentos a família Batista Raquel o Fátima e o Fábio Reggio que também já já deu aula para a gente falou da escola do silêncio da importância dessa isso no diálogo a base está no exercício permanente na escola do silêncio ótimo eu quero chamar a atenção para dois pontos que eu achei interessantíssimo que tem muito a ver com o conteúdo do pensamento de Huber esses dois momentos que você pontualizou também que o diálogo começa no encontro com o tu portanto numa relação interpessoal não adianta a gente querer construir diálogos estruturais prescindindo desse primeiro momento que é sempre com o outro que é essência vivida eu achei extraordinário não sei se entendi bem se era essência vivida se a expressão é essa em todo caso eu achei muito interessante quem está diante de mim tem uma história tem uma existência é um ser completo eu não estou conversando com alguém abstrato que eu criei é uma pessoa que tem a própria identidade é um outro diferente então é no encontro com esse que eu começo e depois no conhecimento conhecer o outro é fundamental para poder acolhê-lo na sua diferença às vezes a gente cria obstáculo com o outro justamente porque não conhece a grandeza que Levinas chama o mistério do outro Levinas é outro filósofo do diálogo que diz o outro é sempre um mistério conhecer o outro sempre sabendo que ele tem algo para nos revelar esses dois pontos começando o interpessoal e conhecer o outro todo o processo de diálogo e para como você disse rumo ao mundo de paz que pode ser o fundamento de uma ética comum e de fraternidade universal não existe esse objetivo alcançado sem começar pelo diálogo pelo encontro com o outro com o tu diferente de nós é muito denso de significado e de riqueza isso aí obrigado Ana Paula enquanto eu escutava o seu tema me perguntar me perguntei a cultura do doar poderia ser um remédio para as relações objetais doar o tempo doar o outro é uma pergunta de ok com certeza de Maria porque pensem o que a gente está trazendo aqui a gente trouxe um autor e se nós pensarmos na nossa vida e aquilo que a gente busca e aí eu falo diretamente porque estamos no aula da UPM nós temos os pontos da arte de amar que são construtoras dessa relação desse encontro com o tu e Faro quando você colocava com certeza acho que a resposta é com certeza nós temos essas técnicas eu vou abrir aspas e fechar essa técnica da unidade que pode contribuir sim para esse encontro com o tu vejam só Faro quando você também suscitava aquele ponto o diálogo é construído por pessoas não por instituições é o que a gente tem que estar atento nós construímos quando a gente se propõe a dialogar a dialogar com olha o diálogo A, B, C ele não se dá com as instituições ele se dá entre as pessoas e o grande erro é que por vezes se usa essa palavra como você você bem falou para falar de instituições mas o diálogo ele se dá entre as pessoas em experiências vividas e essas experiências vividas perpassando pela cultura do dar pela arte de amar que riqueza nós temos eu acho que seria um outro tema pensar o diálogo na arte de amar a gente teria aí uma outra um outro fundamento mas todos esses encontram o outro encontram a pessoa então o que a gente tem que trazer agora como fundamento para que a gente possa é que sempre que eu utilizo alguma técnica para encontrar o outro que não seja o outro de modo instrumental estratégico eu trago o encontro do outro com o tu essa ser alguém esse tu que me constitui ok a gente já está se aproximando da nossa do nosso momento de conclusão né mas gostaríamos de agradecer profundamente Ana Paula né por essa por essa por essa aula ainda tem uma não sei se temos tempo o pessoal da equipe me deu um sinal porque ainda tem perguntas como compreender a dimensão antropológica do diálogo família batista não é hiper participativa hiper dialógica essa família graças a Deus seria seria é é muito bom eu dizia como foi importante o advento das tecnologias de comunicação e informação a gente está aqui por causa desses momentos como seria bom se estivéssemos no ciclo conversando e eu tenho certeza que cada um de vocês já sabem as respostas porque somos construtores acho que nossa vida foi tentando construir reconstruir esses caminhos né esse fundamento antropológico do diálogo se dá pela existência a nossa existência o nosso conhecimento enquanto ser humano o estudo do próprio ser humano né o estudo da nossa relação esse ser criado pra ser relação e o diálogo ele se encontra nesse através e aí vem vem da da sua tradução né nessa origem nessa da origem grega dia através então diálogo que perpassa e torna-se ser e torna-se palavra então a autologia do diálogo ela está justamente nesse ser palavra é quando eu falo quando eu expresso ao outro aquilo que eu penso então a autologia do diálogo seria esse caminho o ser palavra isso uma das frases muito ricas que você que você disse Ana Paula foi justamente que no diálogo eu eu dou ao outro o meu próprio ser eu não dou algo ao outro eu me dou tudo eu dou eu me dou em tudo que eu sou eu me dou na minha essência né o diálogo é autodoação de si e isso tem muito a ver com com o pensamento de todos os quer dizer desse núcleo judeu e cristão dos filósofos do diálogo que é ter Deus como referencial né Deus se deu e portanto nós segundo o modelo de Deus nos damos no diálogo né mas nos damos inteiramente então é excelente isso aqui eu acho que a gente pode concluir com essa ideia né no diálogo nós nos damos completamente né nós damos o nosso próprio ser né e assim estabelecemos com o ser de Deus uma relação também de diálogo por meio do outro né e pronto e a gente agradece outra vez por essa possibilidade de diálogo professora Ana Paula realmente se vê que aconteceu aquilo que eu gosto muito dessa expressão né o evento né aconteceu alguma coisa na nossa capacidade de entender o mundo de entender a vida depois desse momento né então significa que a gente dialogou entre nós então muito obrigado né eu acho que é isso que todos querem dizer de fato me mandaram um aviso aqui Faro agora no chat é só gratidão parabéns olha então muito obrigada muito obrigada a cada um de vocês também pela escuta como o Faro falou que possamos construir juntos né temos essa espiritualidade coletiva não construímos sozinho nem mesmo o diálogo veja como estamos perto do eu tudo né como estamos dentro do eu tudo temos a chance de vivermos uma espiritualidade coletiva uma espiritualidade coletiva onde somos juntos somos um então assim é importante a gente perceber que temos essa essa oportunidade de viver essas relações né então obrigada a cada um de vocês não estamos só e não vamos viver sozinhos nas nossas próximas relações vamos viver juntos eu conto com vocês pra vivê-la e vocês contam também conosco pra viver esse momento né então seguimos né no grande agradecimento e com um pequeno desafio eu vou deixar nas minhas últimas palavras um desafio tá certo depois na próxima aula da professora Dorinha vamos ver se vocês respondem lá esse desafio então pra exercitar essa técnica de dialogar vamos tentar vamos tentar escutar o próximo que nos aparece o próximo que nos encontramos sem tentar modificar a ideia do outro vamos verdadeiramente silenciar escutar o que o outro tem a dizer seja aquele que me está mais próximo meu pai minha mãe minha esposa minha família minha tia minha avó que chegou no trabalho amanhã de manhã sem tentar modificar a ideia do outro vamos fazer esse exercício né pra ver como é que a gente se sai então a gente vai fazendo essas técnicas de construção e no mais fale toda a equipe da UPM parabéns mais uma vez por essa excelente iniciativa e a todos de casa obrigada pela paciência pela escuta um grande abraço